Hoje, é quinta-feira, na vigésima quinta semana do Tempo Comum. Uma temática do Evangelho que nos impacta é a presença real, viva e transformadora de Jesus Cristo. O tetrarca Herodes, assim como tantos outros daquele tempo e dos nossos tempos, ainda são impactados por aquilo que Jesus é capaz de fazer. Ao ponto de incompreensível imaginar que Ele, inclusive, é o ressurgir dos homens de bem, daqueles que anunciaram Deus, dos profetas que agiram em nome de Deus. Mal sabiam eles que Ele é e será e foi sempre o próprio Deus. Mas, talvez, uma pergunta possa vir a cada um de nós. O que Jesus fazia ao ponto da sua fama, daquilo que Ele realizava, ecoar no coração duro, rancoroso, egoísta, do prepotente de Herodes? Não temos outra resposta, senão o próprio amor. O amor com que Jesus vivenciou cada um dos seus momentos. O amor com que Jesus pautou cada uma das suas relações. Ecoou e atingiu o coração do próprio Herodes. Ou seja, um coração tomado pelo desamor, percebeu o amor intenso de Jesus Cristo. E aqui, então, nós podemos falar da capacidade da força do amor. Na primeira leitura, vem a palavra vaidade, de uma forma lamentando que tudo é vaidade, e, de fato, quantas são as atividades que ilusoriamente nós realizamos e são pautadas pela vaidade. A vaidade nada mais é do que colocar nosso ego à frente de tudo e fazer tudo em nosso próprio nome para parecer, para satisfazer. Por isso, no Evangelho, vem o contrário da vaidade. Se, por um lado, os vaidosos tentam ser percebidos, por outro lado, só são percebidos aqueles que, de fato, amam. Por isso, ao contrário da vaidade, é o amor, e o amor se concretiza na caridade. Incompreensível muitas vezes, mas percebido sempre. Essa foi a capacidade que Jesus teve, inclusive de ser acolhido por aqueles que não queriam acolher. A força de Jesus não estava nos seus braços. A força de Jesus está no coração, no sagrado coração, neste coração que acolhe a todos, que ama a todos. Num coração que saiu por meio de suas palavras, num coração que estava na sua mão, nas suas pegadas, nas suas atitudes, um coração que era transmitido pelo próprio olhar. E foi justamente aí que Jesus foi contagiando todos aqueles com os quais Ele conversou. Mas o amor de Jesus foi tão intenso, que não ficou só naqueles com os quais Ele encontrou. Pois aqueles que foram encontrados por Jesus, também tiveram a ousadia de anunciar e levar o seu amor por onde quer que iam. Por isso, sem mesmo encontrar Jesus, Herodes já estava sendo impactados pelo amor de Jesus. Mas aqui vem um grande alerta, nem todos que querem Jesus, querem para ser amado. Por isso, Herodes diz que o desejo dele era ver Jesus. Mas no seu coração, o desejo dele não era estar com Jesus. E mais ainda, não era ser de Jesus. Por isso, muito mais do que querer ver Jesus, muito mais do que querer ter Jesus, o verdadeiro cristão é aquele que quer ser de Jesus. E quando nós dizemos que queremos ser de Jesus, nós estamos querendo deixar claro que nós queremos ser deste grande amor e tem coisa melhor do que viver nesse eterno amor. E a vivência do eterno amor não se dará única e exclusivamente no dia da nossa partida, quando nos depararmos com a eternidade. Esse amor eterno se faz presente nesse dia a dia, nas atividades que realizamos, no temporal que nós vivemos, também se faz presente o eterno amor de Deus. No humano ilimitado que nós somos, Deus eterno também se faz presente. que possamos hoje deixar que essa força do amor nos alcance, nos transforme e que sejamos nós também amor. Porque o que fica mesmo não são nossas vaidades, o que fica é o nosso amor. E quem ama, verdadeiramente ama, quando se faz ausente, é percebida a sua falta. também vivamos de uma forma tão intensa e amamos de uma forma tão completa que quando nós não estivermos, nossa presença também seja sentida como falta. Que possamos juntos deixar Deus ser Deus em cada um de nós. ex-nosmã igreja. Obrigado.